Espaço. Caso Itabirito. Ita. Itabirito. No dia 30 de agosto de 1962, ocorreu um dos mais conhecidos casos da ecologia brasileira, hein? Itabirito, Minas Gerais. Tudo ocorreu às 23 horas, quando três homens saíram do cinema local e permaneceram conversando na esquina das ruas Arthur Bernardes e Queiroz. Em dado momento da conversa, ouviram um teado ao olhar para o céu, observaram um discovador imóvel flutuando sobre a plantação de eucalipso, a uns 30 metros de altura e aproximadamente 50 metros do local onde ele estava. Enquanto observava o objeto das testemunhas, Geraldo Liberato chamou a atenção dos compreendos para a presença de um homenzinho que vinha andando na direção do grupo. Segundo outro testemunho, Luiz Gonzaga do Carmo, o pequeno C era semelhante a um boneco da fábrica de pneus Michelin. Seu tronco era roliço, tinha cabeça pequena e braços curtos que não acompanhavam o movimento gingado do caminhão. Geralmente, por sua vez, Geraldo, por sua vez, escreveu o pequeno C como tendo 1,20 a 1,30 a altura. Cabeça e pernas grandes em relação ao tronco puto, porém volumoso, vestindo aquela parte de couro, braços pequenos e passos rápidos. Após caminhar uns 10 metros, a criatura desapareceu misteriosamente sobre as vistas, as três testemunhas. Aparado, dois deles correram, gritando. Apenas Luiz Gonzaga permaneceu no local, fumando calmamente. Após uns dois minutos, a claridade do objeto aumentou de intensidade, a ponto de iluminar todo o bairro. Devido a isso, Luiz tentou chamar seus amigos, mas, surpreso, contatou que não conseguia falar, pois que estava paralisado. Ficou nesse estado durante aproximadamente um minuto, até que a luz do objeto diminuísse de intensidade. Ele, então, levou a mão à boca para fumar o cigarro que tinha ficado em sua mão, mas, surpreso, percebeu que o mesmo havia desaparecido. Após o incidente, ele sofreu dor de cabeça durante um mês inteiro. Remédios foram ineficazes para aliviar a dor. O caso Quilmes. Em 20 de junho de 1965, ocorreu um dos mais importantes casos da ufologia argentina, que resultou em investigações independentes de um fórum do país, como de autoridades policiais da própria Marinha Argentina. O protagonista do caso, Ramon Eduardo Pereira, 38 anos na época. Viajante entre Quilmes e Lomas, quando observou que aparecia um avião cair nas proximidades da estrada. Pereira resolveu ir até o local, prestar socorro a possíveis vítimas do acidente aéreo. Ele andou aproximadamente 600 metros, atravessando um riacho, chegando ao local da suposta queda. Quando chegou lá, ao invés de encontrar um avião acidentado, encontrou um objeto a voz de tamanho pequeno. Tendo na parte superior um tomo transparente. Este objeto estava apoiado em hastes metálicas, ficando fincadas no chão. Ao lado do objeto havia um homem de aparência jovial, com aproximadamente 1,70m de altura, com rosto semelhante ao humano. Tendo cabelos ruídos puxados para trás, vestindo um traje justo de cor verde. Ele traz um binóculo e atira colo e algo semelhante a um papel da mão. Ramon Pereira se aproximou sorrateiramente e percebeu que havia um segundo homem dentro do estranho objeto. Repetidamente, o tripulante que estava do lado de fora percebeu a presença da testemunha e veio em direção de Pereira, aparentando raiva. Ramon, tentando desculpar, se carregou-lhe o que estava acontecendo. Nesse momento, o tripulante parou e retornou. E entrou no objeto que decolou. E disparou em grande velocidade, desaparecendo no horizonte. Não fiquei assustado, porque olhei bem os arredores e estava consciente. Me aproximei e andei ao redor do objeto e vi que dentro havia um sujeito bem metido, sentado. Levantei o olhar e vi que mais adiante havia outro e me dirigi até onde ele estava. Não sou corajoso, porém não pensei nem remotamente que seria um homem ou algo raro. Era um tipo de normais. Quando um deles veio a passos rápidos e quando passou pelo meu lado, perguntei O que se passa, maestro? Porém, ele não disse nada. Era um ser humano, um estrangeiro, não sei, pela cabeleira, ruivo, com traje justo e um estojo preso ao lado de uma perna. Também uns binóculos sobre o peito. Quando levantei a vista e vi ele caminhando, acredito que ele me viu antes. Eu fiquei parado olhando. Ele levantou uma cúpula e entrou no aparelho. Depois do objeto se levantou numa espécie de estampido com uma solda e se havia elevado a uns 20 metros. Se foi a grande velocidade, eu fiquei um pouco abalado, pensando, estou louco. Estou dormindo, estou sonhando. Contato imediato em Carazinho, Rio Grande do Sul. Agora, outro caso. Em junho de 1965, ocorreu um belo caso. O caso foi longe na cidade de Carazinho, Rio Grande do Sul. O caso ocorreu no início da noite, quando a estudante, o estudante Adilon Batista Azevedo Catuziano, na época, saiu de casa na companhia de amigos para ir ao cinema. Adilon morava na periferia da cidade. Por isso, teria de ir até o centro da cidade. Eles logo chegaram até Rembaldeu, entre as ruas 15 de novembro, General Canabaro e Alexandre da Mota. Nesse local avistaram um foco de luz, em formato de cune, originando de uma nuvem. A luz iluminava uma área de uns 10 metros de âmbito. Havia também um ruído estranho. Os garotos assustados pensaram de início para atrasar uma estrela cadente, que havia atiçado abelhas que estariam produzindo ruído. Enganados, começaram a correr na esperança de fugir das possíveis abelhas. Apenas Adilon parou para observar melhor e logo viu um objeto, de forma óbrica, com 5 metros de comprimento por 1,5 metros de altura. Aterrissar no terreno baldio, a uns 40 metros do local onde se encontrava, este objeto pairou a aproximadamente 1 metro do chão. Poucos minutos depois, surgiu um novo objeto, que da mesma forma desceu perto do primeiro. Eles eram idênticos em sua forma. Porém, o segundo objeto era um pouco menor, tendo 2 ou 3 metros. Dois pequenos seres de 1,5 metros de altura saíram do engenho maior e começaram a andar em volta do aparelho. Este gesticulado em conversão entre si, em idioma desconhecido. Adilon observou a cena por alguns minutos. Enquanto as criaturas viraram-se de costa para Adilon, este avançou e entrou no terreno baldio para ver mais de pé. Ele agachou-se atrás das paredes de cimento de um poço. Segundo Adilon, os tripulantes do objeto usavam roupas escuras e capacete luminoso. Saindo do capacete, descia uma faixa mais escura, saindo da parte da frente, na altura do nariz, seguindo até o peito. Após uns 5 minutos de observação, a testemunha observou que 3 outros seres saíram do objeto menor, se dirigindo aos tripulantes do primeiro objeto. Um dos elementos do segundo grupo segurava um objeto luminoso e andava de um lado para o outro. Pouco depois, os dois seres do primeiro grupo deram 3 voltas em torno de sua nave e entraram nela. O aparelho decolou verticalmente, produzindo ruído e desapareceu em seguida. Os 3 tripulantes do outro objeto continuaram conversando por mais alguns minutos, depois entraram no objeto que decolou e voou rapidamente, perdendo-se no horizonte. Depois desta experiência, Adilon foi ao encontro dos seus colegas que já o esperavam no cinema. Adilon permaneceu ali apenas por meia hora, pois começou a sentir uma forte dor de cabeça. Passou em uma farmácia, comprou um comprimento de Fontol, que não fez efeito. No dia seguinte, seu pai, o Sr. Gomesindo Batista Azevedo, impressionado com a história, levou-o ao médico. Eixler receitou alguns camantes sedativos que também não funcionaram. Sua dor de cabeça continuou por mais 5 dias, cessando e repetindo a noite, repentinamente após isso. Nos boletins da Sociedade Brasileira de Destoradores, bem como em livros e artigos sobre a causa psicológica, o protagonista do caso é citado como Adilson Batista Azevedo, com base em contatos com a família do protagonista. O caso Lones Amora. No final da tarde, 24 de abril de 1964, Lones Amora, guarda de trânsito, perseguia um motorista que trafegava em alta velocidade na localidade de Socorro, do estado do Novo Médico, Estados Unidos. Ele encontrava-se na proximidade de Springs Street, Amora. Houve um chiado e logo observou um estranho objeto que sobrevoava a região. Amora decidiu seguir o objeto até o local onde ele pousou. Chegando no local, ele observou um estranho objeto pousado, com ar sobre hastes metálicas. Nas proximidades do objeto, haviam alguns seres de baixa estatura que pareciam inspecionar o objeto. Uma das criaturas parou e olhou diretamente para o carro de Zamora. Após isso, o pequeno ser dirigiu-se apressado para o objeto. Zamora contatou-o pelo rádio e a central da polícia e informou o que estava acontecendo. Ele solicitou que o outro policial, o Sargento Chaves, viesse ao local para testemunhar o estranho objeto. Zamora aproximou-se do objeto e pôde observar maiores detalhes. Ele ouviu duas batidas semelhantes à porta de um carro quando é fechada. Em um dos lados, o policial observou um símbolo estampado na fuselagem do objeto. O objeto começou a fazer um insurdecedor e a iluminar-se. Assustando, Zamora correu para o veículo. Ao chegar no carro, ele observou que o objeto estava aproximadamente de 100 metros de altura. O objeto seguiu em direção a sudoeste. Zamora contatou novamente a central da polícia e relatou o avistamento a Niblops. No local do pouso do objeto, foram encontrados sinais do objeto. Havia surcos produzidos pelas artes de sustentação do objeto. Outro caso, o caso Valensole. Em 1º de junho de 1965, ocorreu um dos mais novos casos da ufologia, da história da ufologia. Neste dado, tem Valensole, na França. Um agricultor testando a aparição e pouso de um disco vador e posteriormente seus triplantes. O protagonista do caso, o senhor Maurício Nesse, 41 anos na época, recebeu sucessivos estragos em suplatação de alfazemas e ocorrendo com certa irregularidade. Ele resolveu flagrar os ladrões de alfazemas e para lá se dirigiu ao raiado dia. Por volta das 6h30 da manhã, a testemunha chegou ao local, mas não viu ninguém. Ele respirou um pouco, fumando um cigarro escondido atrás de um monte de feno, quando ouviu como que um estranho a subiu. Logo em seguida, ele viu surgir um aparelho voador que pousou nas proximidades do local, onde estava, sobre a aparição de alfazemas. De início, ele pensou tratar-se de um protótipo de helicóptero ou algo típico. Ele rapidamente aproximou-se do local de pouso, passando por uma vinha com o objetivo de repreender o crioto e lhe dizer que fosse aterrissar em outro local. Quando ainda estava na vinha, aproximadamente 6 metros da marca, ele decidiu que não se tratava de algo conhecido. O aparelho tinha que formar a válvula com a cúpula superior transparente, uma porta de acesso lateral. O objeto apoiou-se sobre seis pés finos e um grande pivô central. Seu tamanho era o de um veículo Renault 4CV. Próximo ao aparelho havia dois humanóides que aparentemente examinavam a alfazema. Eles estavam vestidos com um traje cinza verde de uma só peça, com um pequeno recipiente preso no lado esquerdo da altura e um maior do lado direito. Sua altura era de aproximadamente 1,20m. Com cabeça grande e desproporcional, o corpo pode ser melhorado aos nossos, mas com uma pequena abertura no lugar da boca. Não usava o capacete nem luvas, mas suas mãos eram pequenas, bem proporcionais, normais e semelhantes às nossas. Maurício saiu da vinha e os dois seres logo ouviram. Não demonstraram surpresa ou medo, um dos seres pegou um pequeno tubo de um dos estouros de sua cintura e apontou na direção do cultivador, o que logo ficou paralisado. Durante aproximadamente um minuto ou dois, os seres examinaram o Sr. Márcio e pareciam trocar ideias entre si. Quando se comunicava, ouviu-se um ruído que saia de suas gargantas, sem que as bocas se mexessem, havia uma espécie de curiosidade amigável em seus olhos. Após isso, os dois pequenos retornaram para o aparelho. A porta fechou-se, mas o Sr. Márcio ainda pôde vê-los dentro da cúpula. Enfim, o aparelho levantou do solo seu pivô central, elevou-se lentamente de algumas dezenas de centímetros, após seis pés começaram a girar cada vez mais rápido e pôs-se rapidamente em posição oblíqua. Os dois seres que o olhavam de dentro da nave viraram-se no sentido da decolagem. Viraram-se no sentido da decolagem. No fim de uns cinquenta metros, o aparelho desapareceu bruscamente. A testemunha paralisada pôde acompanhar toda a decolagem do objeto. Ele sentia muito medo e pensava que morreria ele em pé no campo. Após uns vinte minutos, ele recuperou seus movimentos e se dirigiu rapidamente para casa. Maurício Messe era um lavrador honesto, sincero e valente. Durante a Segunda Guerra Mundial, fez parte do movimento da resistência francesa, demonstrando grande coragem. Durante as investigações posteriores, foram constatadas marcas produzidas pelos trens de aterrissagem e uma marca no centro produzida pelo privado central. Dentro do buraco, a terra tinha a consciência de uma lama líquida que logo tornou-se dura como cimento. Além destas marcas, havia um rastro por onde o objeto passou durante a decolagem, onde a vegetação estava afetada. Estas plantas secaram e morreram com o tempo. Dentro da marca principal, as alfazimas secaram. Estas plantas secaram e morreram com o tempo. Seus caules ficaram esmagados fora do ciclo, as plantas secaram normais. Por vários anos, nada cresceu ali. Dentro do ciclo, foram coletados amortes de terra, que foram submetidos à outra violeta. O exame revelou que estas amostras tinham um ataque de cálcio muito assim do normal na região. Além da vegetação, o local se o março também sentiu os efeitos daquilo da vegetação. Ele continueiramente levantava cedo e deitava-se tarde, sendo muito trabalhador. Ele não dormia mais que cinco horas por noite. No quarto dia após o incidente, ele se abateu, tomando por um terrível vontade de dormir. Sua esposa e seu pai precisavam acordar para que ele pudesse se alimentar. Ele também apresentava um jeito tremor nas mãos que durou até agosto de 1965. O caso Antônio Pauferro. Antônio Pauferro, tratorista da Prefeitura de Garanhos, era proprietário de uma pequena gleba de terra fértil, onde nas horas vagas cuida de plantação de milho e feijão, comate, fumo e mar de opa. Antônio Pauferro, foi ali que ele viveu a maior aventura de sua vida. No dia 10 de setembro de 1965, Antônio estava trabalhando na lavoura, quando às oito e meia da manhã, ouvindo um barulho do milhar ao próximo, olhou e viu dois objetos de brilho metálico descendo do céu a 80 centímetros de altura. Tocaram o solo, os dois, ao mesmo tempo, em movimentos uniformes, que, como que, sincronizando, subindo outra vez uns 5 metros, imobilizando-se então. Ao tocar o chão, deixaram ali dois homenzinhos com a altura de 70 a 80 centímetros de altura. 70 ou 80 centímetros de altura. Estes, imediatamente, se aproximaram do lavrador que estava parado, observando uma elevação terrenal, agarrado a um galho de cajueiro, apavorado, pensando que chegaria o fim do mundo. Os pequenos seres, repetidamente, pararam no meio do caminho e voltaram em direção aos aparelhos. Ao chegar lá, olharam para o Antônio novamente, com um olhar de simpatia. Após isso, voltaram novamente na direção de Antônio. Ao passar perto das hortaliças, um dos seres coletou um tomate e mostrou ao outro ser. Eles trocaram algumas palavras, inteligíveis, jogando fora o tomate. Mas, calma, a testemunha perguntou-lhe de onde vinha e o que desejava. Não houve resposta, apenas sorriram e voltaram para os aparelhos. Quando chegaram no local onde eles estavam pousados, estes se elevaram e simplesmente recolheram os tripulantes. Sempre sincronizados, eles decolaram, produzindo, a princípio, um chá do leve, que foi tornando-se mais grave e forte. Antônio não pôde ver detalhes da vestimenta nos seres, porque eles ficaram na maior parte atrás do capim alto. E devido à altura dos meios, não pôde apurar detalhes da vestimenta. No rosto, a pele parecia luz, assim, rugas e bronzeada. O caso Andy Smith, em 7 de setembro de 1965, ocorreu um dos casos mais impressionantes. Ocorreu um dos mais impressionantes casos, falou-se já registrados. O episódio houve a morte misteriosa de uma égua de 3 anos de idade. Na roça Apalousa, em uma parte da fazenda, na região do Vale de São Luís, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. A fazenda situaça a 20 milhas e 32 quilômetros a noroeste de Alamosa, aos pés de Monte Blanco. Na manhã da fatídica data, a égua não voltou do pasto, como de costume. Os donos logo notaram a ausência do animal e preocupados, começaram a procurá-lo. Dois dias depois, a 9 de setembro, o animal foi encontrado morto em uma clareta de um bosque, a menos de um quilômetro, na sede da fazenda. Seu corpo estava mutilado, estava desencarnado, do pescoço até a cabeça. Não havia quaisquer sinais de sangue, luta ou rastros no local. O osso do pescoço da faça estava limpo, evidenciando um trabalho preciso e limpo. No resto, o corpo do animal estava intacto. No que restou do corpo, não havia indício de sangue. Todavia, foi verificada uma substância semelhante ao cartão, embaixo dos osso, do pescoço e do crânio. A carne do animal apresentava-se rosada, como se estivesse acabado de ser cortada. Achando muito estranho e ainda assustados com o ocorrido, os donos resolveram fazer um lente perçampouro, arredores na tentativa de encontrar uma pista sobre os autores da morte do animal. Próximo à carcaça, não havia nenhum rastro perceptivo. Entretanto, a algumas centenas de metros do local, havia uma marca circular de grama achatada, com seis pontos de penetração idênticos, de posicionamento simétrico, idêntico ao que verifica-se em caso de pouso e órgãos. Pelo mundo afora. Estas marcas tinham cinco centímetros de largura por dez centímetros de profundidade. O ciclo interno tinha aproximadamente um metro de diâmetro. Durante a inspeção, também encontraram os rastros deixados pela água. Eles estendiam-se por onde ela havia caminhado e terminavam abruptamente a uns trinta metros do local onde foi encontrada a morte. Entre o fim das pegadas e o local onde o corpo estava, não havia marcas definidas. Posteriormente, verificaram que o cérebro e o coração do animal estavam ausentes. Depois, o animal começou a desprendesse um forte cheio de forma formaldeido. Os ossos do pescoço do crânio, depois de alguns dias adquiriram a coloração branca, como se estivessem submetidos a um processo de branqueamento. Nele, Levius e Harry King, donos do animal, tocaram em algumas partes da carcaça. Nele, segurou o crânio do cavalo com as mãos e, de imediato, sentiu como se elas queimassem suas mãos. Mais tarde, através do contador Gagel, foi constatado isso de radiação assim do normal, tanto na carcaça quanto nas botas dos donos da fazenda. Eles, de imediato, tentaram em contato com o Serviço Florestal dos Estados Unidos, que enviam um guarda florestal do Anny Martim para investigar. Martim chegou à área com o contador Gagel e ainda ele chegou em ser radiativo, bem assim do normal da carcaça. As marcas próximas e nas botas dos fazendeiros. Posteriormente, coletou informações de pessoas na tentativa de descobrir possíveis causas para a extrema morte. Uma das pessoas entrevistadas foi Agnes King, de 87, na época, mãe de dono da fazenda, Harry King. Ele declarou que, na noite de 7 de setembro, que seria dado presumido na morte de Snip, observou um estranho objeto luminoso passar sobre a fazenda e abaixatura. Mais tarde, descobriu-se outros testemunhos do aparecimento do óbvio sobre a mesma região. Três semanas após a morte de Snip, o cadáver apareceu em fato sinal alterado. Não havia sinais de decomposição, não havia odores característicos. Animais, carne e sede, não se aproximavam da carcaça. Nos últimos 24 meses seguintes, nenhuma planta cresceu no local onde o corpo de Snip foi encontrado. Uma das pessoas que investigou o caçou, o patologista de Denver, que realizou uma autopsia num animal logo no dia seguinte. Por muito tempo ele permaneceu, mas não matou muitos profissionais, só se apresentando publicamente anos depois, no início dos anos 90. Um triste depoimento do médico. Quando tudo ocorreu, eu era jovem, eu ia perder meu trabalho, minha carreira terminaria ali, se meus colegas soubessem que eu estava investigando estes fenômenos. Quando eu me aproximei da égua, vi que ela tinha um corte preciso, uma incisão limpa e vertical, nas bordas do qual havia uma cor escura, como se a carne tivesse sido aberta e cauterizada por um instrumento cirúrgico, cauterizante, como um laser moderno. Mas em 1967 não existe tecnologia para uma cirurgia laser como aquela, quando hoje em dia cauterizamos controlar, para controlar o sangramento, a carne se mantém suave, altada. Mas as bordas do corte naquela égua eram rígidas, como um couro endurecido. Retirei a amostra do tecido destas bordas e mais tarde analisei-as ao microscópio. No nível celular havia descoloração e destruição consistente com as mudanças causadas por queimadoras. O mais assombroso era ausência de sangue. Realizei centenas de autópicos, é impossível cortar um corpo sem que se deixe algum sangue, mas não havia sangue nenhum na pele, ou no animal, ou no solo. Diversos órgãos haviam sido retirados em uma dissecação incrível de órgãos, sem nenhuma evidência de sangue. O caso Canhotinho. José Camilo Filho, um alagoano forte, morava em Canhotinho, Pernambuco, trabalhava na oficina mecânica da cidade, mecânica central. Tem que ficar surdo aos 19 anos de idade. José Camilo não escuta, mas conversa, lendo lábios das pessoas com quem conversa. Em uma tarde, no meio de outubro de 1965, já então de 57 anos, ele atravessava a pé um cerrado que ficava perto do cemitério, em direção a sua casa. Quando, numa curva do caminho, deu de cara com dois homenzinhos, de uns 90 centímetros de altura, sentados ao lado de um tubo de mais ou menos 1,20 metros de altura, apoiados no chão, em uma das extremidades. Quando ouviram aquele homem zarrão, que seguiam em sua direção, os pigmeus se levantaram de um pulo, com os olhos arregalados e movimentando-se rapidamente, de maneira desordenada, corrediram um com o outro. Um deles, o que parecia mais idoso, pegou o cilindro com incrível facilidade, o que fez supor que o tubo era ou que estava vazio. O outro homenzinho, que havia dado um pulo de metro e meio para trás, apontou para um mecânico com canudo, de uns 50 centímetros de comprimento, que momentos antes trazia entre o seu corpo e o braço esquerdo. Entretanto, Camilo, com medo da ameaça do pequenino, correu à frente, passou por eles, parando bem mais adiante. Depois, refletiu, resolvi retroceder para observar melhor aquela gente miúda, mas não encontrou ninguém, não viu mais nada. Em entrevista à Sociedade Brasileira de Desculvadores, José Camilo Filho esclareceu que os seres tinham um formato humano com cabeça grande, tinham cabelos claros e embranquiçados. E apenas um deles usava um boné com aba para não... para a frente. A fisionomia dos seres lembrava o povo japonês, com aparência envelhecido, que parecia mais idoso, usava camisa de cor azulada e calça verde e oliva, brilhante. Na altura do ombro havia uma faixa multicolorida de ombro a ombro, e que brilhava com a luz de um arco voltáquio, tão forte que quase não podia ser citada. Aos pés e mãos eram muito pequenos. Neste mesmo dia e horário, um agricultor aos capazes observou um norte cruzando os céus da região da fazenda Cambuim, a seis quilômetros ao norte. O grande blackout. A 9 de novembro de 1965, a região nordeste dos Estados Unidos e o do Canadá mergulhou abertamente no escuridão total. E é o blackout de todos os tempos. Ficou conhecido como o grande blackout. Os fatos são bastante conhecidos. Assim que às 17h16, no auge do pico noturno, a energia elétrica fornecida para o sexto, um sexto da população do continente foi repetidamente cortada, prendendo milhões de pessoas nas vias expressas, em elevadores e nos prédios comerciais. Ao todo, 30 milhões de pessoas em oito estados dos Estados Unidos, na província de Ontário, foram atingidas pela forte energia. Em Ontário, o blackout ficou restrito à região leste da província, desde Tines ao norte até Corral. Ao leste e ao sul da direção do Sarnia, Windson, Otal e Sudbury foram os únicos centros do leste que escaparam ao blackout. Contudo, três horas depois, a força já estava restabelecida na maior parte da província. A cobertura feita pelos meios de comunicação, focalizou naturalmente no aspecto humano do blackout. E numa extensão menor, a dificuldade encontrada para determinar a causa da interrupção. Contudo, havia uma história bem mais dramática. No momento do blackout, alguns únicos foram vistos nas proximidades de instalações hidrelétricas estratégicas. A quantidade fora do comum de observações dignas de crédito levou vários pesquisadores a considerar a possibilidade destas naves que terem desempenhado um papel importante no colapso da energia. Entre os pesquisadores, encontrava o falecido James McDonald, físico da Universidade do Arizona, o antigo diretor da NICAP, o Major Donald K. Wall e o astrônomo Dr. J. Allen Hink, que na época diretor do centro do estudo dos UFOs. E melhor também, após o desarranto, a Comissão Federal de Energia dos Estados Unidos e a Comissão de Energia Elétrica de Ontário deram início à investigação em larga escala a fim de localizar a causa. No início, foi comunicado sempre que o problema origina-se de uma falha mecânica numa linha de alta vontade entre búfalo e solto em Ágara. Segundo o Globe and Mail, o comunicado era falso. Em seguida, diz-se que a causa da interrupção de energia teria sido um problema ocorrendo na subestação perto de Siracusa, porém, os homens na manutenção encontraram em perfeita condição de funcionamento. Finalmente, seja, depois do blackout, os engenheiros de Ontário e Hydro atribuíram um problema colossal à estação geradora número 2C Adam P. Bico, em Princeton, Ontário, ao norte do salto do Niágara. Ao que parece, exatamente antes do blackout, a força estava fluindo na Sir Adam P. Bico, número 2, para Ontário e dali passando para o estado de Nova Iorque através da fronteira V. Oval, em termos grafos, a força estava fluindo no sentido do horário, formando um ciclo completo em volta do lago Ontário. Às 16h às 17h16, um relio de retrocesso. Uma das seis linhas que ligam a Sir Adam Pico, ao resto da província, disparou. Misteriosamente, o disjuntor da linha que haja de forma bastante parecida com o fusivo doméstico. Numa rápida sucessão, a interrupção de energia elétrica passou para as outras cinco linhas, provocando uma sobrecarga e, do mesmo modo, disparou os disjuntores nessas linhas. Um verdadeiro macarel de eletricidade de 1,1 milhão de kilowatts fluiu em direção à porta para o estado de Nova Iorque. Inespecavelmente, os relios de retrocesso das linhas de Nova Iorque não conseguiram isolar e contenha a sobrecarga. Dentro de segundos, toda a rede formada por 31 instalações de forças interligadas da Canuse Rede Canadá-Estados Unidos Oriental entraram em colapso. Embora os peritos pudessem determinar com precisão a origem do blackout, estavam atalentados com a desativação do réli e o fracasso do sistema de protetores para conter a sobrecarga. Segundo as palavras do engenheiro supervisor do sistema, contaram o Hidro, Jim Rauris, é inacreditável. Eu teria declarado que isto era uma coisa impossível de acontecer se não tivesse vista a evidência. O mistério tornou-se ainda maior quando foi descoberto que o réli, na verdade, não tinha entrado em pane, mas apenas reagir a uma súbita sobretenção de força proveniente de uma fonte desconhecida. Segundo a declaração feita no último relatório da Comissão Federal de Energia dos Estados Unidos, a causa precisa da energização do réli e do retrocesso é agora conhecida. De onde veio a súbita sobretenção de força? Pergunta. Até o dia de hoje, esta pergunta continua sem resposta. Ou será que tem resposta? Pergunta. Talvez uma resposta. Mostraindo que, em conclusiva, se encontrem nas descobertas feitas pelo falecido Dr. James MacDonald. Ele afirmava que os campos magnéticos que acompanham os UFOs eram capazes de provocar subjetos sobretenções de força nas linhas de transmissão enquanto a nave a sobrevoava. Teoricamente, essas sobretensões de força poderiam provocar blackouts de proporções maciças. A partir do grande blackout, a teoria de MacDonald conquistou um peso considerável diante da forte evidência que confirma uma atividade disseminada por parte de UFO naquela noite fatídia. O Syracuse Hillard Journal recebeu uma verdadeira avalanche de telefones relatando mais de 100 observações na região de Siracusa. Uma das primeiras ligações partiu do diretor substituto da aviação em Siracusa, Robert Walsh, que sobrevoava a cidade no momento do blackout. Apesar da escuridão regante, ele conseguiu aterrissação e salva no aeroporto de Hancock. Quando estava parado junto à pista com alguns outros funcionários do aeroporto, percebeu de repente um antonio de bola de luz balançando no alto do céu. Parecia estar 100 pés de altura e ter 50 pés de antra. Subiu durante vários segundos e depois desapareceu inesperadamente. Instantes depois, um perplexo Walsh e seus companheiros observaram um aparelho idêntico acendendo sobre o campo de pousão antes de se apagar. Misteriosamente, como tinha acontecido com seu predecessão, diversamente dos conhecidos mergulhos dos relâmpagos redondos. Estes aparelhos movimentam-se para cima em uma velocidade moderada, visivelmente controlados por alguma espécie de inteligência. Ao mesmo tempo, a misteriosa NAP também estava sendo observada mais adiante. O veterano instrutor de voo, Weldon Ross, e seu aluno, James Brookings, estavam se aproximando do aeroporto. Às escuras escondidas, o segundo objeto faz sempre lá embaixo. A nave gigantesca, calculada em baixo, bem mais de 100 pés de âmbito, dava a impressão de estar posicionada exatamente sobre a subestação de Clay. Uma instalação estratégica que analisa a energia do salto do Niágara para a cidade de Nova York, tratado-se mesmo da mesma subestação. E as turmas de pesquisa da Hidro tinham inicialmente localizado a origem do blackout. Os repórteres do Herald Journal, numa incansável tentativa para estabelecer uma relação possível entre os outros, se o blackout conseguiram trazer à luz evidência ainda mais exclusiva do jornal. Uma reportagem publicada na primeira página de sete dias depois do blackout estampado. Fotografia do misterioso aparelho vermelho tirada por Mr. William Steewell, sacristão da Igreja Psicopal de São Paulo. Descreveu o que tinha observado através de uma luneta de 177 força. O centro estava girando, dava voltas, voltas e mais voltas. Vinha do lado de Daywilch, flechou no ângulo e depois voltou pelo mesmo caminho de onde tinha vindo. O sacristão observou o objeto faixante durante duas horas, onde, antes dele desaparecer, enquanto as fundos de investigação continuaram por arma misteriosa causa da interrupção de energia. A cobertura foi feita pela imprensa a respeito de uma possível relação com os outros. Ganhou um impulso. Num editorial reditido vigorosamente, o Indianapolis Star insistia. A resposta é positivamente óbvia. Os objetos lá dores não identificados. Tratavam de um enfoque que a turma de pesquisa não deveria deixar de examinar. À medida que outras notícias a respeito de outras observações vêm à tona, intensificou-se a possibilidade de uma relação com os outros. Na cidade de Nova York, 20 minutos após se ter iniciado o blackout, testemunhas que se encontravam no prédio da Time Life avistaram um brilho estranho no céu sobre em Manhattan, às escuras, de acordo com o Major Donald K. Well. O brilho parecia de um objeto redondo que parava sobre a cidade. Isso sucedeu 20 minutos após as luzes começaram a se apagar. Várias fotografias sendo batidas por um fotógrafo da revista Time, uma das quais foi publicada no número 19 de novembro. Embora claramente visível na fotografia que reproduzidos os editores da Time não fizeram nenhuma referência à nave de formato alongado, na legenda e ilustração, seria um descuido jornalístico ou uma omissão deliberada? Pergunta. A única luz em uma atividade aérea, fora do comum, partiu de uma referência xistosa a um satélite russo. Alguns no vaiarquinhos declararam ter visto um satélite passando sobre a cidade no momento em que as luzes se apagaram. Afirma que os russos tinham aprontado outra novamente. Contudo, o investigador de UFOs, o autor falecido Frank Eduard, descortando a explicação relacionada com UFOs como a do satélite russo. A coisa alongada poderia ter sido um UFOs, mas não era, com toda certeza. Nada mais era do que um fantasma ótico com o resultado das reflexões entre os elementos da lente mais ajustadas. Conquanto contestasse a valiosa... Conquanto contestasse a validade da foto publicada pelo Time, Eduard defendia resolutamente a afirmação de que os UFOs estavam envolvidos. Por algum modo, no desencandeado do blackout, na verdade, enquanto realizava uma investigação particular a respeito da causa da falta de energia, descobriu que as autoridades militares americanas tinham tido o pleno conhecimento da presença do UFOs, pelo menos 45 minutos antes do início da interrupção, da força. Esta surpreendente revelação partiu dos dois pilotos comerciais, Jerry Wittaker e George Kroninger, que sobrevoavam T.D. Olt, na Pensilvânia, quando avistaram dois objetos brilhantes, com um formato de disco, mas, surpreendentemente, ainda não foi o fato de terem visto dois jatos militares perseguindo. Mais surpreendente ainda foi o fato de terem visto dois jatos militares perseguindo a misteriosa nave. Instante mais tarde, um dos discos desenvolveu uma velocidade terrível e rapidamente distanciou-se dos seus perseguidores. Enquanto observava o desaparecimento do UFOs, os pilotos assombrados perderam outro objeto de vista, o qual possivelmente tinha sumido da mesma maneira. A relação mais espetacular sobre o UFO foi feita um dia antes da divulgação da explicação oficial, quando, falando diante de uma audiência nacional, o comentarista da televisão NBC, Frank M. Mig, noticiou que um piloto particular tinha avistado um objeto redondo e brilhante próximo à usina de força. No salto do Niagra, a Associated Pressa ouviu a história e vários jornais publicaram a seguir. Na manhã seguinte, um artigo muito bem documentado apareceu no New York Journal American, na qual o UFO era culpado pelo desastro do blackout, contudo, qualquer outro, infortado pela imprensa sobre a ligação entre o UFO e o colapso de energia, foi interrompida abruptamente com a divulgação da explicação do ré quebrado. Apesar da evidência sempre crescente, a Comissão Federal de Energia tinha presumivelmente preferido deixar de lado a possível ligação com o UFO. Esta omissão foi casualmente confirmada pelo Dr. James McDonald, que na qualidade de cientista respeitado obteve permissão para investigar certos funcionários daquela comissão. Eles confirmaram ter recebido os relatórios vindo de Siracusa e do salto do Niagra, assim como da maioria dos outros ensinantes que tiveram lugar naquela noite. Porém, não queriam discutir a possibilidade do UFO, não importa o que eles acreditavam, acho que estavam convencidos de que o espaço não deveria ser trazido a público, e aí está o porquê acatarem a história do ré quebrado. De qualquer maneira, estava claro que eles queriam aqui encobrir o fato. Sob estas circunstâncias existe uma forte probabilidade de que as autoridades canadenses também estivessem envolvidas na dissimulação. Os investigadores da Comissão da Força da Hidroelétrica de Ontario têm tomado conhecimento dos relatórios sobre UFOs, colaboraram com a Comissão Federal de Energia, trocando informações que eventualmente conduziram à explicação do ré quebrado. Ademais, esta explicação tinha sido, ao que tudo indica, pré-combinada e foi divulgada simultaneamente em ambos os países. A Ontario Hidro, na sua declaração, a imprensa negligenciou do mesmo modo a inclusão dos UFOs como possível por causa do blackout. O UFO, o americano de grande projeção, chegou a ponto de apontar um dedo acusador contra o falecido Lester B. Pearson. Então, primeiro-ministro, major Donald Kayle, sustenta que, a fim de desavisar a atenção pública da explicação do UFOs, inventou-se a história do ré quebrado. Como isto poderia ser um faceta negativo contra o Canadá? O primeiro-ministro deve ter sido convencido de que era melhor para os dois países não revelar a verdadeira situação. Se este for o caso, representa, então, um das maiores chocantes imposturas jamais perpetradas, deixando os chefes de 31 companhias fornecedores de serviços públicos e 30 milhões de pessoas ainda a cegos no escudo de todas as maneiras. Outro caso, Pouventude, Austrália. Vindo do pântano. Quando eu olhei, ele já estava a uns 10 metros de altura. E na altura do topo das árvores. Ele era largo, cinza, em forma de disco, convexo. Num topo e na base media aproximadamente 6, 7 metros de diâmetro por 2 de altura. Enquanto eu observava, surgiu outro, aproximando-se muito rapidamente. Depois, ele fez um mergulho raso e foi embora na velocidade tremenda. Subindo num ângulo de 45 graus, desaparecendo no segundo, na direção sudoeste. Outra surpresa foi quando Padley percorreu a região e chegou ao local. Onde o objeto havia surgido. No pântano, no meio da lagoa, havia uma grande área circular que estava livre de caniços e onde a água rodopiava lentamente. Estava bem diferente de 3 horas antes, quando a testemunha passou pelo local. Poucas horas mais tarde, Padley retornou à lagoa para dar uma segunda olhada. O local havia mudado porque a área circular estava agora coberta por plantas verdes flutuantes. Que estavam distribuídas seguindo um padrão radial, tendo aproximadamente 10 metros de diâmetro. Padley ficou impressionado e procurou a água de penise. Dono do engenho de açúcar, onde a lagoa estava localizada, e um outro amigo. Pense lembrou-se que seu cachorro tinha agido de forma estranha durante a manhã, latindo loucamente. Demonstrando que havia alguma coisa errada na região da lagoa, por volta das 5 e meia da manhã. Pense e outro homem ficaram impressionados com a marca circular produzida pela massa de plantas. Eles entraram na água e perceberem que as plantas já estavam soltas na água, sendo possível inclusive andar por baixo da massa de plantas. Curiosidade. As bordas da massa de caniço começaram a formar um ângulo que dava impressão de tratar-se de uma grande pires. Pense voltou para buscar sua câmera e obteve várias fotografias da extrema marca. Rapidamente as plantas da borda da marca passaram a ter coloração marrom na parte superior. Pense relatou estes fatos à polícia de Tulli, que por sua vez repassou a Força Aérea já no dia seguinte, 15 de janeiro. Com o passar dos dias, a imprensa descobriu o desenrola da pesquisa de diversos investigadores. Muitos querem provar a teoria de que a marca foi produzida por helicópteros, grandes aves, crocodilos ou outro origem natural qualquer. O avistamento disso foi parte de pedra e foi deixado de lado durante as investigações. Durante as investigações surgiram cinco outros ninhos menores que o original. Eram muitos deles, as notas estavam dobradas em sentidos anti-análise e alguns deles apresentavam sinais de queimado no centro do ciclo. Amostras foram coletadas e enviadas a Brisbane para análises. Mas na área de anormal foi detectada. A única estranheza que foi detectada foi o fato de que os canis de dentro do ciclo mudaram a sua tonalidade para marrom aproximadamente oito horas depois de descoberto o ciclo. Enquanto que os canis de fora do ciclo levaram mais de três dias para adquirir esta coloração. Mas o que aconteceu na lagoa Ross-Shoi, Ross-Shoi, não existe qualquer evidência que sustente a possibilidade de um helicóptero, pois ninguém viu ou ouviu nenhum aparelho semelhante em toda a região na época do caso. A possibilidade de marcas produzidas por animais locais está descartada, pois marcas produzidas por animais são pequenas e irregulares e desaparecem em pouco tempo. A melhor explicação que a Real Força Aeroa australiana pode oferecer é que a marca foi produzida por um willy-willy, um pequeno rendemunho que ocorre na região. Porém, como se explica o fato de nunca ter ocorrido, marca semelhante antes ou depois deste caso, pergunta. E o avistamento de pedras aí, pergunta. Se realmente fosse o fenômeno na atmosfera, produziria, produzido por um vento, teríamos água turva e detridos por toda a região, além dos testemunhos adicionais relatados à presença do tornado. O caso de Tully permanece como um dos mais interessantes casos de pouso de ovo incorrido na Austrália, que encontra semelhantes em vários outros casos, ocorridos pelo mundo. O caso de contato imediato com Mojiguassu, em Mojiguassu, a senhora Lúcia, Aninha, esposa do senhor Dário, Ania, Anaya, proprietário da fazenda São Luísa, em Mojiguassu, São Paulo, foi o protagonista de uma experiência interessante. O caso ocorreu em 18 de outubro de 1905, era noite, com a lua cheia, que já desaparecia no horizonte, quando a testemunha observou uma luz alaranjada aproximando-se da casa, da fazenda. O óbvio desceu no cercado de casa, do outro lado da estrada, mas não chegou a tocar o solo, permaneceu no ar, a meio metro do chão, acilando no movimento que vai e vem pendular. Doutor Dona Lúcia, que estava acompanhando o menino tarinho, aproximou-se da porteira, de onde pode distinguir a configuração cônica do objeto, que teria 3 a 4 metros de âmbito na base, por 3 de altura, de um dos lados do ponto projetava-se, de um tubo de 1,20 mais ou menos de extensão, um aparelho que irradiava faíces luminosas à sua volta. Ao lado, no chão estava um homenzinho de aproximadamente 1,20 m, quando o Dona Lúcia observava a 40 m de distância, não conseguiu ver o seu outro, mas o outro pequenino vestia um casaquinho folheato de cinza com manchinhos brancos, de tamanho gigante feijão, tendo uma faixa na frente. O triplante do óbvio andou no meio dos animais mantidos no local, que estavam indiferentes à sua presença. Ele se dirigiu a uma mangueira distante de 50 m do local do pouso. Pouco depois, o ser desapareceu. O óbvio decolou, deixando o local. Cinco minutos depois, o óbvio retornou e desceu no mesmo local. Desta vez, saiu um ser com um vestimento branco na parte de cima e com o chocolate na parte de baixo. A descrição destes seres é muito semelhante a um caso ocorrido na Itália anos antes. Dona Maria pôde observar melhor este outro ser. Ele tinha traços mais fins delicados e feijou a um pé de juro beba. Ali ele recolheu várias braçadas de gás que levou ao objeto. Na fazenda vizinha, denominada Cataguá, estavam ocorrendo uma festa de casamento. Então havia um certo movimento na estrada local. Cada vez que alguém passava na estrada, o objeto se ocultava, desligando sua luminosidade. Após sinalizar a coletiva dos galhos, o tripulante voltou ao óbvio que decolou em seguida. Logo após surgirem no céu dois objetos luminosos, um deles dirigiu um farto de luz em um dos pilares de madeira do galpão. Do lado da casa e durante alguns minutos projetou ali a imagem de um homenzinho olhando para a frente com os braços flexionados, como se estivesse sentado ao volante um veículo. Na projeção, o humanoide tinha a pele clara, a cabeça calva e descansava a nuqueia em um rolo de cocreno. Darion se aproximou do pilar e estendeu a mão até tocar a projeção, sendo que apareceu a sombra correspondente à imagem. Após a terminar a projeção desta imagem, o objeto projetou uma faixa de luz horizontal em direção ao outro objeto. Essa faixa apresentava-se linhas verticais como se fosse uma escada deitada. Quando o faixa de luz tocou o outro objeto, houve um flash e um estrondo no mesmo instante em que os dois objetos desapareceram definitivamente. Durante algum tempo, pilhas, lanteras e lampiões misteriosamente não funcionavam. Na mesma data, houveram outros casos de avistamento de ovos em outras regiões do estado de São Paulo, sendo noticiado posteriormente pela imprensa. No litoral, nas proximidades de Santos e Guarujá, milhares de pessoas observaram um estranho projeto de luz em formato arredondado sobrevando a região. Naquela mesma noite, duas pessoas observaram um homem descer em uma área abandonada ao lado da base aérea de Santos, sendo divulgada no jornal Notícias Popular de São Paulo, em 19 de outubro. Em Ubatuba, São Paulo, o delegado Antônio Manini e o policial Ranulfo Mendes Almeida viram um disco voador de tons alaranjados muito luminosos que emitiam forte ruído. O fato foi noticiado no jornal Folha de São Paulo, de 20 de outubro, o caso Charles Consens, transcrição de trecho do livro UFA Observações Aterrissagem e Sequestro de Urko Bordachilke. Um único outro caso canadense envolvendo contato físico com UFA teve lugar em Hamilton, Ontário, mais ou menos um ano antes do episódio, com Michelac. Michelac, por volta das 21h15, na noite de 29 de março de 1966, Charles Consens, 13 anos na época, perando um lado em um campo situado nos fundos da guarnição da polícia montada de Hamilton, de repente um objeto luminoso oval desceu do céu rumando em sua direção, seguindo de perto para um outro. Assustado, o rapaz procurou proteção por trás de uma seca de onde pôde observar o espetáculo. Enquanto a nave metálica pousava sobre a régua, ele ouviu claramente um ruído semelhante a um zumbido. Ele observou em torno da borda dos objetos que tinham cerca de oito pés de âmbito. Um afileiro de luzes multicoloridos iluminava a réu e ao seu redor, piscando como um computador. Alguns instantes depois, Charles resolveu aproximar-se dos objetos para observar-os mais de perto. Quando se achava ao lado dele, sentiu subitamente a necessidade urgente de tocá-lo. O que fez? Ficou surpreso ao descobrir que a superfície era dura e lisa, igual ao metal polido. Não tive sensação de calor ou frio, logo eles deviam ter a mesma temperatura do corpo, relatou ele. Um dos aparelhos tinha uma antena comprida e com o aspecto de um fuzil que se projetava de uma das extremidades. E Charles percebeu que era mais grossa na base, afilando-se até ficar do tamanho de uma moeda na ponta. Tocou na antena e esta piscou e ele recebeu um choque elétrico. Apavorado disparou na direção da guardação da polícia. Eu estava correndo para contar alguém, mas quando olhei para trás já tinha partido. Pensei que a polícia não iria acreditar em mim, mas por isso corri para casa para contar aos meus pais. Seus pais notaram a marca amarelada e com a extensão de 3 polegadas deixada pela queimadora na sua mão. E antes de notificar as autoridades, fizeram-lhe algumas perguntas. 48 horas após o incidente, seu pai levou-o ao hospital para ver se fosse examinado e saber se havia sofrido alguma radiação. O diagnóstico foi que o rapaz fora vítima de uma queimadora leve de primeiro grau. Quinto ficou curado em uma semana. Embora Charles tivesse estado em contacto e letra com o aparelho, não sofreram outros efeitos adversos. A noite seguinte, Lawrence e o irmão Owen, dois outros jovens de Hamilton, contaram ter visto dois objetos voando abaixo sobre a cidade. E diferentes de qualquer outra coisa que jamais tinham visto. Conquanto não pudesse distinguir a sua forma de encontro ao céu noturno, ambos disseram que luzes intermitentes vermelhas, azuis e veias eram acompanhadas por um barulho igual a um zumbido, totalmente diferente de um avião. Estavam observando esta observação, deixou os dois rapazes extremamente perturbados. Os repórteres de Hamilton, ao checarem a história com o objetivo de publicar, foram informados pela Air Canada que nenhum avião tinha passado sobre Hamilton às 21h15 da noite, no momento em que os objetos tinham sido avistados. Ambos estes episódios foram coincididos com a onda de observações que teve lugar na região setentrional de Ontário, entre Rindison e Toronto, e cuja duração foi de uma semana. Esta foi a mais intensiva e amplamente divulgada onda jamais registrada no Canadá, perturbando por estas manifestações ufológicas. Perturbado por estas manifestações ufológicas, William Rumi solicitou na Casa dos Comuns que o governo revelasse que tipo de investigação que o Canadá estava realizando. Em resposta, o primeiro-ministro adjunto da Defesa Nacional, Leo Kajeks, assegurou que a Mr. Rumi Urewa, que iria recomendar ao Conselho de Pesquisa de Defesa para iniciar a investigação, teria os resultados que o ilustre mesmo estava desejando. Jamais foi revelado se o Conselho de Pesquisa de Defesa ou qualquer outro órgão deste tipo estivesse realmente investigando as observações ocorridas durante aquela onda, que demorou uma semana. Mas esta onda conjugada, a crescente preocupação parlamentar, parece ter desencadeado por parte do governo. Uma era aberta de investigações. Uns dois anos que seguiram o gabinete da diretoria de operações e defesa, DOPS, do Partel General da Sousa Armada Senadense. Em Otávio, ficou encarregado de examinar as observações comunicadas. Muitas delas, após um profundo exame, continuaram inexplicáveis e não identificáveis. O DOPS, embora nunca tivesse admitido abertamente a possível existência dos outros, chegou a afirmar que eles não representavam uma ameaça à segurança nacional. Civilizações do espaço, visita na Terra. 災害 do espaço, evita no melhor weather. Obrigado.